Pelo menos 52 pessoas morreram no incêndio de um ônibus que viajava no noroeste do Cazaquistão. Cinco passageiros sobreviveram com queimaduras de diferentes graus. O veículo que circulava por uma estrada em meio às montanhas nevadas ficou totalmente carbonizado pelas chamas. O acidente aconteceu na região de Aktog, a principal cidade do noroeste do país da Ásia Central. As autoridades ainda não divulgaram a causa do incêndio no veículo, mas a imprensa local fala em um curto circuito. No México, um trem de carga descarrilou e soterrou moradores de uma casa com toneladas de milho, matando os moradores. As vítimas são cinco membros de uma família, incluindo três menores. O acidente aconteceu em Ecatepec, subúrbio da cidade do México. Testemunhas contaram que a casa foi construída com materiais frágeis.